Música E aí, como é que você tá? Tudo bem? Olha, tô cansado Trabalhei agora nessa sexta-feira de carnaval, sexta pra sábado Estamos a exatas 4 horas e 2 da madrugada Indo pra casa agora Com uma felicidade Olha, um sentimento de missão cumprida Quando você se supera, pois hoje eu me superei Tinha tudo pra ser um dia enrolado Já começou enrolado, o dia começou tudo errado Deixei de trabalhar de manhã Fui ajudar minha mulher nos negócios Não deu nada certo, já me erretei, me estressei Aí perdi o time Que era pra ter trabalhado um pouco de manhã Acabei e fui sair, pra você ter uma ideia Era 2h30 mais ou menos da tarde Foi quando eu saí pra trabalhar E aí, e agora? Esse horário, horário mais fraco, numa sexta-feira Mas vamos tentar E o trânsito embolado Cara, o trânsito embolado As vias principais Atolado de carro Atolado assim Sentido sul trancado Sentido norte trancado Sentido ilha trancado E assim, e agora? O que eu vou fazer? Vou ficar no bairro Defini uma região onde eu ia atuar Assim, vou ficar por aqui Só vou pegar a corrida aqui O que sair daqui Eu recuso E aí comecei a penar Recusei, 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 recusei Fiquei uns 20 minutos Recusando corrida Até que, acho que foi 2h40, 2h50 Pegou a primeira Pegou no tranco Assim, agora vai Aí fiz uma, fiz duas, fiz três E fiquei só nessa Só corrida Curta, média Sem sair muito da região Na sequência, entrou a campanha Do 100% da 99 Eu disse, opa Tchau Uber Adeus Uber E cara, foquei na 99 Pau 99 Pau 99 Comecei uma atrás da outra E o que eu percebi? Que nessa campanha do 100% Inteligência, ó Nessa campanha do 100% O jogo é você fazer corridas Curtas e rápidas Lembra a curtinha e rápida Que você ganha 5, 6, 7 reais Pois quando é 100% Você ganha 8, 9, 10 reais E roda 1, 2, 3 km É muito mais jogo Você fazer essas corridas Pelo menos eu achei Do que tentar ficar fazendo corrida longa Porque a própria safada Que nem a Uber Na corrida mais longa Ela descobre o menos Paga o menos São ligeiro Então 100% deles na corrida longa O cara vê Não é o mesmo valor Que eles cobram sempre Tá mais barato E eu assim Hum, seus espertinhos Só que eu fui mais esperto Aí eu fiquei nessa média Corrida de 8, 9, 10, 12 Foi o que eu fiz E acabou dando muito certo Brincando Eu acabei fazendo 200 reais Na pop Só nesse período do 100% Começou ali umas 4 e pouquinho Que eu comecei E foi até umas Sei lá, sei lá 8, 9 da noite Deu quase 50 reais a hora Nessa brincadeira Só no 100% Na sequência Eu voltei pra Uber Vamos ver se eu consigo Fazer um 200 em cada uma Ou 250 em cada uma A pop já tinha batido 200 Tinha um 10 reais No in drive perdido ali O Uber tava com Acho que 70 E aí eu assim Vamos embalar esse Uber aqui Pra tentar chegar no 200 250 Depois eu faço mais um pouquinho de pop Pra chegar aí no 400 500 reais Até meia noite Comecei a usar o direcionamento E comecei a brincar no ping pong Pá, pá, pá Daqui a pouco estourei 50 reais pra um lado Voltei 30 pro outro Daqui a pouco peguei uma dinâmica ali Que nem entendi Porque nem tava dinâmico na hora Uma corrida de 9 km 32 reais Essa é aquelas corridas Que ninguém entende, né? Uma viagem de 10 km 20 minutos A Uber paga 32 Apareceu um dinâmico aqui, ó Da onde que apareceu Esse dinâmico? Ó, vai entender Beleza? Fazer o que, né? E até teve algumas situações Inusitadas hoje Teve algumas situações Inusitadas A primeira Eu quase atropelei Atropelei um gambá Não sei se eu acho Vou tentar achar a câmera de segurança Pra botar o vídeo aqui depois Mas quase atropelei um gambá Fui lá no sul da ilha Levar duas pessoas Trouxe 2% Do que eu tava voltando Quase passei por cima de um gambá Quando eu vi Eu dei aquela freada Graças a Deus Não tinha ninguém atrás O cara, pô, que bacana Você não matou o bichinho Você, não matei o bichinho Não estraguei o carro Não bateu ninguém atrás de mim Tô no lucro Vambora pra outra Pessoal fantasiado também Foi bem engraçado Entra e sai de gente Tudo fantasiado Paramentado aí Pro carnaval Teve também a situação do colega Se não me engano é Anderson No nome dele Muito legal quando você encontra Um motorista que te reconhece Esse cara aqui Pediu pra eu buscar o pai dele Aí lá pelas tantas Eu no meio da corrida Ele manda Desculpa Nem tinha te reconhecido Sigo você no canal Parabéns pelo seu trabalho Que Deus te abençoe Desculpe meu pai Brincalhão Ele veio me visitar Se cuida Bom trabalho Valeu Anderson Brigadão de coração Tamo junto aí O Anderson também foi legal Cara, me reconheceu depois Fui pegar o pai dele Entrou o pai e a mãe dele Estava levando No meio da viagem Ele me começa Me mandar uma mensagem Pô cara Desculpa aí Não te reconheci Também sou motorista Te sigo nas redes sociais No YouTube Pô que legal Bacana Tamo junto aí Agora eu tenho que dirigir Não dá pra conversar com você Infelizmente Teve uma outra senhora Também folgada Eu achei pelo menos Não sei você Mas até Você sabe muito folgado Aqui ó Não consegui botar borada Na entrega Mas ali no primeiro endereço Você vai ter que pegar Uma lente de contato No segundo endereço Um vestido No último é onde eu vou estar Beleza Não tem problema Você vai ter que ir na portaria Pra te alcançarem Eu pago a mais E eu fora Mulher mandou Ah moço Corrida com duas paradas Duas paradas Assim não Era pra ser curta e rápida Dessas da 99 12 ou 14 Ia dar a corrida Pra rodar a 4km Só que era duas paradas Então o senhor vai pra fazer A primeira parada Vai pegar uma lente de contato No lugar Depois vai ter uma segunda parada Que o senhor vai pegar Um vestido Tá aí na terceira parada Mas o senhor não se preocupa Que eu vou dar um extra Vai dar um extra Daqui a pouco o extra dela É um real Arredonda pra cima Não, não, não Nem respondi nada Simplesmente eu cancelei Fui embora Fui pra outra Tô fora E aí me empolguei Sabe Não sei se você é assim Mas eu a hora que começa Chamar muito Parece que você começa A ver o número virando Você começa a vir 100 200 300 É que nem passar de fase Em joguinho Aí você começa Não, tô indo Não, mais um pouquinho Mais um pouquinho Eu tenho que derrotar o jogo Eu tenho que ganhar o jogo Tenho que derrotar o Uber Tem que ser melhor que o aplicativo Quando começa a vir corrida ruim Não 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 E pá Você acerta numa Pá Você acerta na outra Daqui a pouco pá Erra Putz, errei E agora Pá Acerta na outra Recupera Eu vou tentando desafiar o jogo Ser melhor que o jogo Vencer o algoritmo E conseguir Olha Fiquei bem contente Que eu consegui Vou mostrar pra você O drive Deu 11 reais Pop 234,20 Não, Uber é aquilo Comecei de pretencioso Acabou que eu fechei 422 Viu ali? Então consegui 13 horas trabalhadas Eu rodei Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você Eu rodei 400 km 401 km rodados Foram dois tanques 667 660 é pouco Mais ou menos Soma aí depois se quiser 422 234,20 E mais o 11 Vindrive Soma tudo aí Vê quanto é que dá Vai dar mais pela minha conta Que deu 466 Essa hora da noite aqui O cara já não consegue mais fazer as contas Direito de cabeça Mas fiquei contente Me superei Na expectativa de fazer ali 400 Mais ou menos 500 Com muita sorte Acabei fazendo quase 700 E só não fiz mais Que eu comecei a piscar Começou a bater o sono Começou a bater o cansaço Assim ó Vão pra casa Deu por hoje Mulher já tá ali Mandando whatsapp Xingando Enchendo o saco Eu falei que meia noite Mais ou menos Tava em casa Tô voltando às 4 da manhã Mas tô feliz Tô contente Arregacei pra mim Tá bom Rodando no x Com uma despesa aí De 100 reais Mais ou menos No GNV Tá bom ou não tá 667 Menos 100 Cara Sobrou quase 600 Limpo no meu bolso Num dia de trabalho Bem trabalhado Mas num dia de trabalho O que você acha? Comenta aqui Qual é a sua opinião E a sua Sexta-feira Sua sexta-feira de carnaval Como é que foi? Foi bacana ou não foi? Também comenta aqui Beleza? Agora eu vou pra casa Vou descansar Que daqui a pouco Não dá nem pra dizer amanhã Porque já é sábado Daqui a pouco o bicho pega de novo Grande abraço Se cuidem na pista E a gente se vê No próximo vídeo Tchau